Música Enquanto a coisa não começa, vou começar a conhecer as pessoas que estão aqui, porque estamos em emergência, né? Bom dia! Bom dia! Eu queria saber quem você é, o que você veio fazer aqui, qual é a sua expectativa? Eu sou jornalista, fotógrafo do projeto Xingu, da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Como é seu nome? Hélio, Hélio Mello. Hélio, o meu é Paula, viu Hélio? Ah, prazer, Paula. Eu vim aqui acompanhar o movimento todo, esse movimento que é emergências, né? Principalmente focando na questão indígena. Legal! Minha presença, esteve a gente. A Secretaria do Audiovisual está fazendo um projeto junto com a Rede Minas, com o recurso do Fundo Setorial do Audiovisual e o Vida nas Aldeias. Também vai, parece que serve. Vai, passou um recurso legal para a Rede Minas, vai fazer um trabalho grande agora em 2016. Correto! Hélio Vansan, ele é muito parceiro também dos trabalhos do Vansan, é uma grande pessoa. Vamos caminhando, atrás de uma plataforma indígena, de um canal indígena, né? Isso, essa que é a nossa esperança e vontade, né? Massa, valeu. Você foi uma das primeiras pessoas que chegou aqui, está esperando. Como é esse negócio de esperar diante da emergência que nós estamos? É um pouco frustrante, né? Mas como a gente tem aquela expectativa, né? Que seja algo que traga mais informação, que traga mais conhecimento, né? A gente espera. E como é seu nome? Edna Maria. Trabalha com o que, Edna? Qual é o seu foco? Eu vim pelo caso do meu filho, eu trabalho em comércio. Sim. Eu gosto. Ah, que massa. E seu filho está trabalhando aqui? Não, não. Ele queria participar e eu trouxe ele para fazer companhia, porque a gente veio de São Paulo. Ah, que massa. Aí ele foi dar uma olhadinha no outro tema que ele foi dar, por isso que ele não está aqui do lado. Mas ele, né? Que bom. Vim aqui para poder trazê-lo para fazer companhia, né? Pode participar. Muito bom. E aí, né?